o salve rapaziada jr na área hora para mais um vídeo aqui rapidinho meu brother chegou uma região aqui cara é que eu achei interessante mostrar aqui então vou filmar aqui rapidinho sobre é oferta e demanda que a gente tá acompanhando aí então assumir um risco aqui nessa região né então pensamento aqui cara é o que ó estava nesse fractal estava nesse fractal aqui né esse movimento aqui ó pá 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 beleza aí agora o que aconteceu ele perdeu este fractal aqui né então beleza como perdeu esse agora vou pensar em compra então o que eu tô pensando aqui ó eu quero ver em que ponto que ele vai pegar um embalo para subir aqui para tentar romper esse topo e continuar a pernada de alta aqui ó pode ser que ele pare aqui pode ser que ele pare aqui embaixo ou pode ser que ele vale mas a ideia é essa né quando a gente entra no trade você tem que ter expectativa do movimento né para você saber que você vai fazer e o que você espera que o preço fácil é um planejamento né cara então tô entrando nessa primeira aqui pelo risco risco baixo e vamos seguir aguardar enfim o risco aqui ó se você parar para analisar tá abaixo aqui da zona de oferta que encontrei tá mais ou menos 220 pontos ali no tp eu coloquei aqui em cima mil mil e novecentos pontos ali mais ou menos então olha o risco risco retorno né cara é muito ó é muito bacana então agora é aguardar aqui ó porque que eu coloquei aqui essa demanda isso aqui é verde cara deixa eu só mudar a cor aqui para ficar bem legalzinho aqui tá ok a beleza aqui é verde que aqui tem compradores e aqui também é que eu só copiei a o quadradinho de cima e coloquei abaixo e fica bem legal aqui pronto então aqui nessas regiões eu vou ficar ligeiro para ver uma possível reversão dessa correção que só tem uma correção né isso aqui tá sendo essa aqui foi a pernada essa aqui a correção agora quero eu quero essa pernada aqui né eu quero um impulso sacou sem dizer né cara aquele se você olhar ele tá bem caída tá bem em queda né cara olha isso bom então tá quem sabe pode vir uma correção até maior né mas enfim o planejamento inicial aí é esse daí então onde que foi a minha entrada aqui né cara deixa eu só mostrar para vocês aqui né tinha caindo total chegou na região aqui ó lembra que eu falo para vocês aí que eu tô aguardando a perca de estrutura né que tá vendo ó chegou na região voltou ou beleza perdeu essa estruturinha aqui ó bacana aí o bacana seria uma entrada aqui ó nesse ponto aqui né ó aqui ó deixa eu marcar com coisinha ali é que eu não respeitei porque ele foi foi caindo com tudo entendeu eu gosto de ver ele chegando ali e dá uma segurada se você reparar aqui ó eu tentaria para pegar essa velhinha vermelha até ali embaixo se mais ou menos ó mas olha só aguardei aguardei aqui que uma correção aqui né ele deu o horário das seis horas aí dá o swap lá né fica meio doido aí aí eu vi que ele quebrou estrutura quebrou de novo aqui na hora que voltou aqui para cima eu engatei a entrada aqui nesse ponto que seria uma entrada no risco né só que eu acompanhei eu vi o movimento eu vi que ele segurou aqui nesse ponto né então por isso que foi interessante mas o cara que tá na entrada no risco com a ordem pendente ele tacou a ordem aqui stop lá embaixo e beleza ele nem tá olhando para nada disso aqui isso aqui cara só que apenas mais confirmações para você entrar na operação apenas isso porque pode acontecer do preço furar tudo isso aqui né você deixou uma ordem pendente aqui vai pegar o seu stop se você tivesse aqui na frente do pc você ia conseguir enxergar esse movimento né é mais para isso daí mas por isso que é vantagens e desvantagens né às vezes acontece um movimento à noite você não tá aqui o cara que você colocou ordem pendente pegou acordou com o dinheiro do bolso então tem que descobrir aí o que vai ser melhor para você churibola que eu vi aqui também tá vendo começou quebrar estruturas aqui em cima quebrou essa aqui ele deu uma interrompida né aqui já tá começando a ficar perigoso mas vamos aguardar já estamos na hora do stop tá lá embaixo como eu encontrei outras regiões aqui também né ó de demanda tá vendo sombras grande ó aqui foi tudo entrada de big player que eu consigo enxergar tá vendo aqui ó movimento foi rápido para cima essas sombras aqui ó essas regiões de sombra aí então eu traço como uma demanda aqui no m1 então aqui eu encontrei outra porque o preço chegou aqui ó ó quantas velas ó deu um boom para cima aqui né então eu pego o início do movimento início do movimento que é importante para mim né tracei aqui esse aqui já nem tá valendo mais porque o preço já passou por ele várias vezes aqui né então vamos aguardar como ele vai reagir nesse daqui a hora que ele chegar aqui o stop tá ali abaixo né se pegar ali beleza sumir risco e vamos aguardar o próximo ponto se ele passar daqui churibola ele pode passar daqui vir aqui aí aqui eu vou reagir da mesma forma aqui vamos ver como que ele vai reagir aqui para tentar pegar esse movimento se ele já vim direto furando aí já era né aí aguarda ele perder esse fundo ver como ele vai reagir aqui ó e se você reparar aqui também né tem regiões aqui ó de demanda aqui ó sombras né sombras né tá vendo então aqui tem mais uma ainda que é o limite né que é o fundo do movimento e se ele tiver fazendo movimento de baixa e para voltar esse movimento entendeu por isso que tem que ficar ligeiro nessas regiões é onde vai segurar o preço para ele voltar para cima o simples fato dele ter rompido esse fractal aqui que faz a gente buscar compra sacou então beleza é eu vou dar uma pausa aí ó vamos ver se ele vai pegar o stop aí eu mostro para vocês aqui voltando aqui então bom dia né que agora já são seis e meia da manhã ontem à noite eu tava com muito sono protegi fui dormir cara nossa operaçãozinho então se liga aqui cara no que esse preço fez com a gente cara deixa eu levantar esse alerta aqui se liga só galera lembra que a gente tava nessa região né a gente tinha entrado aqui nessa região é com o topzinho lá embaixo né topzinho aqui embaixo mas aí eu detecitei algumas coisas aqui olha que interessante ó quando ele rompe né estruturas ele vem formando essas zonas de demanda aqui embaixo no caso é demanda tá ok então olha como que ele respeita cara ele foi foi eu não protegi aqui ele voltou segurou nessas regiões sendo que eu falei para vocês né são as regiões onde estão a alocados lotes dos institucionais né então olha como que o preço bate já volta bate já volta você viu que interessante então quando o preço deu essa esticada até coloquei essa linha vermelha aqui ó e esse risquinho verde foi o momento que eu fui dormir para me dar uma olhada hoje né mas acordasse então é o cara o trade chegou dá pra nós aí cara o que em 480 pontos né 480 pontos depois que o preço deu essa subida aqui quebrando essas essas estruturas aqui atrás eu coloquei o stop dele mais aqui embaixo eu vi que tava voltando para testar essas regiões eu fiquei respaldado aqui por elas ainda por ela aqui e por essa que se ele furasse essa tinha mais essa né mas vamos contar o stop aqui embaixo 200 pontos beleza 200 pontos para 400 se enganchar deu dois para um aí fácil e voltou cara como voltou tudo tirou a gente no zero olha lá de novo naquela região olha como o preço segura é isso que eu falo para vocês né da quebra da quebra de estrutura fundo mais alto quebrou essa estrutura aqui daria uma entradinha bacana que a gente tem que tentar identificar aonde que tá as regiões de oferta né com velas expressivas você ver que também tem pouca vela né aqui seria mais interessante marcar mas a ideia é essa também aqui ó uma uma duas três quatro cinco velas ó então aqui você pega a última velinha vermelha e marca aqui é uma região de oferta porque seja a falta não demanda desculpa porque você já sabe que o preço quebrou aqui ó também nessa estrutura preço quebrou com esse movimento opa então ele tá mostrando indícios aqui que ele vai realmente respeitar essa região aqui né quando ele volta a gente quer comprar quanto mais baixo possível e vender quanto mais alto possível essa é a idéia é a mecânica então beleza aqui ele já autorizou pra nós uma compra então a gente identifica a região que a gente quer comprar ele deu indícios naquele vai subir quando a gente identifica e compra aqui ó seria a compra buscando o alvo lá em cima mas isso aconteceu durante a noite né cara então impossível é impossível assim né não deu pra pegar mas olha só o risco retorno aqui cara se você puxa o stop logo abaixo dessa dessa mesma zona de oferta olha isso 37 pontos mas se você coloca lá embaixo 160 pontos 610 deu olha o risco retorno disso show de bola então beleza fora da operação não só diminuir aqui só para gente tentar entender que tá acontecendo ó lembra que eu tinha comentado com vocês que a gente tá aguardando esse movimento né isso aqui agora isso aqui ó eu tô tentando pegar que eu tô na expectativa aqui beleza ele já segurou nessa região que a gente tava na dúvida né seria segurar aqui ou nessa uma das duas então tá vendo tá mostrando muito respeito nessa aqui ó já entrou entrou velas fortes aqui em h1 também olha que outra vela de novo então muito possivelmente que ele vai buscar essas regiões para vir buscar esse topo obviamente ele tem que romper esse né mas olha aqui que vela institucional gigantesca aqui atrás né eu tô de olho nela aqui né mas beleza vamos voltar aqui em h1 para mostrar o risco né risco retorno é absurdo né cara coloquei aqui debaixo dessa oferta que se ele varar essa ele vai vir buscar a próxima aqui embaixo então eu não vou colocar o topo aqui né Paulo prefiro estopar curto aqui com 80 pontos ó 83 pontos ali 83 pontos e tentar buscar aqui embaixo de novo se ele me der as mesmas todas as condições né 83 pontos para alguém de 1700 1700 e vamos vamos arredondar as ponta aqui e oitocentos então dá então dá oitenta pontos de loss para 1800 de game cara dá 22 e meio para um meu amigo do céu então é monstruoso esse risco retorno é muito interessante então vamos aguardar aqui cara ver o que vai acontecer aqui eu encontrei uma regiãozinha de oferta né ele veio tocou a ver buscar aqui embaixo mas como a gente tá mais na tentando buscar agora esse movimento de alta né que eu comentei aqui ó essa pernada eu vou dispensar a venda obviamente vamos tentar operar só na compra show de bola então aqui vamos aguardar e ver o que vai acontecer para essas regiões aqui em cima aí acabei até esquecendo de comentar não porque que a gente entrou aqui né cara porque que tá essa demanda aqui tá vendo aqui essa região aqui que eu encontrei criou uma ineficiência de preço que olha só em balas então preço uma duas 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 três quatro velas grandes aqui é verde que chegou até dar um gapzinho aqui ó então tem força aqui cara entendeu então eu pego a vela a vela vermelha de selecionar aqui estranho aqui pega aqui mais ou menos vela vermelha que dá um pulo pra cima vendo aqui ó a última velinha vermelha que tentou jogar o movimento pra baixo mais ou menos aqui em cima dela e eu peguei essa vela verde que tem uma sombra bem grande aqui né então beleza aqui eu encontrei uma demanda foi por isso que eu executei a ordem aqui que ele veio ó já mostrou um respeito aqui voltou e aí ele veio quebrando essa estrutura aqui ó essa estrutura então ele vem testar essa agora vamos ver como que ele vai reagir ele já consumiu aqui essa liquidez né cara já ficou meio perigoso que gostoso quando ele vem toca um pouco já volta mas vamos aguardar aqui rapaziada voltando aqui então cara a nossa operação olha só já deu o nosso três para um né que aqui o nosso top de mais ou menos 80 pontos ela já tá mais ou menos quase 400 pontos lá então já tá na hora de proteger essa operação aqui ó deu dois três para um caminho bem protege a operação então é isso aí galera agora é deixa eu diminuir aqui só para mostrar opa só para mostrar um negócio aqui ó você viu porque que a gente entrou comprado aqui né porque simplesmente se você olhar cara aqui tem um movimento pegar a caneta aqui aqui tem um movimento que ele foi lá testou aquela região não quis passar voltou nela testou aqui com esse movimento ele rompeu esse essa estrutura né esse fractal então aqui ó aqui ó a gente só aguarda a volta aguarda essa volta para tentar pegar a pernada agora essa volta vai ser até onde entende então é onde a gente identifica esses as possíveis entrada aqui de big player né que é onde vai segurar o preço para jogar de novo para cima no movimento sacou então como a gente identificou aqui uma possível entrada de big player deu certinho nesse movimento então a gente tá continuando o fractal aqui o zig zag né cara aqui ele passou direto dessa região ó então aqui para nós cara ó essa região aqui que eu tracei de outros aumentar aqui para mostrar acho que aqui me quis dar pra ver ó aqui teve uma vela vermelha uma duas três velas bem bem forte né essa tarjinha aqui é é para ser vermelha tá porque é uma oferta beleza então se o preço passar direto por ela ela não serve de nada para nós então apaga remo aqui em cima também é vermelho porque é uma oferta porque eu tô traçando isso cara são pontos aí de importância que eu quero ficar de olho na hora que o preço chegar ali saca se liga aqui ó uma duas três quatro cinco seis sete oito velas vermelhas cara apareceu aqui ó depois desse dessa consolidação que fez aqui né por ver aqui criou uma liquidez né tem muita muitos stops aqui abaixo né muitos stops de quem comprou aqui em cima tava aqui os stops olha como que o preço pega e acelera né então ele veio buscar essa liquidez capturou e agora tá tentando fazer o preço jogar para cima de novo para ir buscar lá em cima né então quero ver como ele vai chegar aqui beleza deixa o alertar aqui para ver como que ele vai romper esse topo aqui e agora é só aguardar meus amigos tá vendo ó vamos ver como que ele vai chegar nessas regiões aí e eu volto atualizar aqui bom voltando aqui meus amigos eu fiz uma parcial aqui porque ele mostrou que respeitou muito bem esse topinho aqui ó e esse topinho se você reparar entrou vela forte aqui né então para não sair a ver navios a gente realiza metade da mão aí e paga para ver o resto olha que interessante né como eu entrei aqui baixinho fazendo os testezinho entramos aqui com 80 ponto eu acho que tava dando um dólar e 80 negócio assim eu quero dizer o risco retorno né só essa parcial aqui já deu cinco e pouco sd né então olha que interessante né e ainda tô carregando a mão a mão que se bater lá em cima dá 17 o sdzinho lá beleza só para atualizar aqui a operação que vamos ver se ele chega até aqui né aguardando aquele movimento que a gente tinha falado aí a gente tava aguardando né como ele rompeu aqui vamos ver se ele vai fazer isso aqui ou se ele faz isso aqui para vir buscar esse pra depois ir lá entendeu vamos ver como ele vai reagir aqui agora voltando aqui então meus amigos encerrei essa operação aqui ó começou a mostrar fraqueza aqui em h1 várias sombras tá em topo cara tá ótimo risco retorno que a gente pegou aqui tá bom e para mim postar esse vídeo aqui ainda hoje no youtube para vocês beleza então resumindo aí ó deu para entender tudo que a gente fez né nas operações a gente pegou daqui também pequenininha ali né deixa eu puxar para cá estranho aqui e tá com cara que vai subir ainda hein vamos ver ele pode chegar até aqui ainda né aqui eu vou ver já para caçar uma venda né então tá ótimo beleza deixa eu tirar o puxador aqui e dá para ver daqui daqui dá para ver tudo beleza então a gente entrou aqui ó tá vendo ó com o stopzinho de 80 pontos mais ou menos que eu falei né fizemos uma parcial de 480 e o resto da mão ó deixamos lá em cima com 1218 pontos cara tá maravilha demais entendeu então deu para entender tudo certinho aí como a gente fez as tomadas de decisão aí ó você vê ó ele quebra estrutura se aguarda a volta em algum ponto onde se detectou que tem algum big player e assume o risco show de bola meus amigos então é isso é se você gostou da operação aí deixa seu like se inscreva no canal e ative o sininho aí belezura é eu vou deixar o link aqui abaixo do treinamento e ainda tá com 50% de desconto né mas então é isso aí agora aqui o que que eu tô vendo aqui aqui agora né eu tô vendo esse movimento aqui agora né é o movimento de baixo aqui tá ó papá 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 rompeu estopo beleza porque a gente pegou esse movimento tinha aqui agora eu quero ficar ligeiro para tentar pegar essa perna aqui ó para vir até aqui nesse fundo aqui ó para continuar esse movimento se passar daqui cara porque aqui também player saca que a gente já detectou o tamanho dessa vela aqui ó gigantesca entendeu então aqui tem aqui nesse nessa zona teoricamente é para ter um monte de de contratos aqui né de lotes aqui dos big player então na hora que o preço chegar aqui eu vou ver analisar a como ele vai chegar aqui né aí eu já vou ficar esperto para as quebra de estrutura lá tal começa a cair topinho mais baixo fez quebra de estrutura ele voltando em alguma área de oferta aqui no caso né aí eu pego essa venda para tentar arrastar ela até aqui embaixo o show de bola esse é o pensamento né que você vê aqui ó que teve uma entrada de big player aqui ó tá vendo ó daqui de novo ó que ele deu essa patada voltou até essa região dele ele deu outra muito provável que vai lá mesmo mas tá maravilha tá ótimo é o risco e retorno então é isso meus amigos eu vou encerrar por aqui o vídeo e bora para a próxima